Eu vou direto pra delegacia, porque a Nicole tá aqui com a gente, ao vivo, e a delegada tá lá com ela também, né? E isso, Nick, com você, querida. Isso mesmo, Fred. Eu tô aqui com a doutora Adriana Romana, ela que tá acompanhando aí desde o início, no sábado, por volta de 4 horas da tarde, quando a Isabel foi morta, né, doutora? Eles não pararam de trabalhar, procurando então, tentando prender o Paulo Roberto, só que ele compareceu na delegacia ontem, chegou com dois advogados, e a delegada vai explicar pra gente, né, como é que foi essa prisão e esse trabalho desde o sábado, quando aconteceu esse feminicídio. E claro, né, doutora, comecei o nosso balanço hoje bastante preocupado, a gente falando dos feminicídios do ano de 2023, a gente tá no início do ano, foram cinco, e a senhora me falou que quatro deles aqui em Ceilândia, né? Sim, infelizmente nós tivemos, né, esses quatro casos aqui em Ceilândia, nós trabalhamos arduamente pra que isso não aconteça, mas infelizmente há casos também que mulheres sofrem violência, que não só a física, né, mas violências invisíveis, como a violência moral, psicológica, ameaças, mas não procura delegacia ou qualquer outro órgão da rede pra poder fazer essa denúncia, pra gente poder iniciar um processo pra tirar essa mulher do ciclo da violência. A Isabel, ela já tinha registrado ocorrência contra o ex-companheiro? Porque o que a gente sabe é que ele já vinha ameaçando ela já há algum tempo, a senhora sabe sobre isso? Alguém da família comentou? Bem, eles não tinham nenhum registro de ocorrência, né? Num primeiro momento, nas investigações, a gente priorizou essa situação factual, né, pra comprovar o fato e verificar onde ele estava, quem estava com ele, então várias testemunhas foram ouvidas nesse sentido. Agora nós vamos partir pro segundo momento da investigação, que vai verificar que nós vamos querer levantar, né, o passado desse ex-casal e como que eles viviam, né, porque eles estavam juntos há 15 anos, eles tinham uma filha de 10 anos e também esse processo de separação que, segundo ele, já estava ocorrendo há 2 anos e que, inclusive, ele havia saído de casa há 5 meses. Então, todas essas informações vão ser checadas com outras testemunhas que acompanhavam a vivência deles. Aqui, doutora, ele se mostrou arrependido porque a gente viu alguns, né, alguns relatos que ele, inclusive, comentou no grupo de familiares, de amigos, ele mesmo mandou, né, uma mensagem dizendo que tinha matado o amor da vida dele, que ela tinha o provocado e que ele perdeu o controle, enfim. Qual que foi a justificativa, como que ele tentou, né, justificar, qual foi a justificativa, o que que ele falou aqui nessa conversa na delegacia? Bom, a gente teve acesso a esse áudio, né, porque ele tinha enviado essa mensagem pra um grupo de amigos, inclusive pra pessoas que passaram a noite com ele, ficaram com ele até momentos antes do crime. E aqui na delegacia, durante o seu interrogatório formal, ele informou que o disparo teria sido acidental. Então, ele trouxe uma outra versão pra mesma circunstância. Essa pistola 9mm que ele usou pra matar a Isabel, ela era uma arma legal? Ele tinha o registro dessa arma? Ele era caque? Ele tinha o registro da arma e ele tinha a posse legal da arma de fogo. E o que que significa isso? Ele poderia ter essa arma na sua residência ou no local cadastrado específico pra essa arma estar. O Fred Linhares, ele tem uma pergunta pra fazer pra senhora. Pode falar, Fred. Primeiro, dá uma boa tarde pra doutora, não sei se ela tá com ponto, se não, Nick, transmite pra mim, por favor. Eu vi que ontem a comoção foi muito grande em Ceilândia, quando ele chegou aí pra prestar o depoimento dele com dois advogados, com essa ladainha de que o disparo foi acidental, inclusive. E em alguns áudios também, que familiares dele me mandaram aqui e falaram, Fred, ele tava esperando sair do flagrante pra se entregar. Eu quero saber se ele tá em prisão temporária ou se ele tá em prisão preventiva já. Tá certo. Doutora, o Fred tá perguntando o seguinte, né? Ontem teve uma grande repercussão, o pessoal veio aqui indignado. Se existe a chance, né, de passar desse tempo, dele sair desse flagrante, como que foi a prisão do Roberto, né? Paulo Roberto, e o que que pode acontecer com ele agora? Na verdade, não foi uma prisão em flagrante. Ele estava, ocorreu o fato, nós prosseguimos a indiligência na tentativa de prender ele em flagrante. Ao mesmo tempo, foi representado pela prisão preventiva dele, que foi rapidamente deferida pelo Poder Judiciário. Então, a condição dele é de prisão preventiva. É uma prisão cautelar, que já não é uma prisão em flagrante. Porque o flagrante, ele pode ser convertido em preventiva ou não. Nesse caso, a prisão preventiva dele já está decretada, ele vai ficar à disposição da Justiça. E ele passa por uma audiência de custódia ainda hoje, né? Sim, ele passa pela audiência de custódia para analisar os aspectos da prisão, não o fato em si. Mais alguma pergunta, Fred? Sim, Nick, olha só. Ele chegou falando que foi um tiro acidental. Mas eu queria saber da história que ele contou para a delegada. Como é que foi essa festa? Como é que ele saiu dessa festa? Se ele voltou para casa e depois foi até a casa dela? Como é que foi essa situação? E outra coisa, se a arma do crime já foi achada? Doutor, é o seguinte. O Fred quer saber como é que foi toda essa situação? Qual foi a versão que ele contou aqui? Ele saiu, ele estava numa festa, depois ele voltou para casa? Foi quando teve essa discussão? E outra pergunta, né? Além dos detalhes do depoimento dele, a outra pergunta que o Fred fez é se a arma, a pistola, foi encontrada. Sim, ele estava, ele passou a noite toda numa festa, num bar aqui em Ceilândia. E depois que terminou essa festa, ele foi para outro bar. E lá ele permaneceu até momentos antes do crime. Foi por volta de 15, 16 horas. A arma estava na residência do ex-casal. Ele não morava lá. Ele afirmou que estava morando na residência da sua mãe. Então, ele esteve lá no local somente para conversar com ela sobre a questão do bloqueio da conta bancária, que ele não estava conseguindo mais ter acesso e que ele queria o seu dinheiro de volta. E nessa situação foi quando ocorreu esse disparo. Então, ele alegou que o disparo foi acidental, mas temos o áudio que foi enviado momentos após o crime, dizendo que não, que ele havia feito uma besteira, que teria matado o amor da sua vida, enfim. Isso indica que ele afetou o disparo e não uma situação que seja um acidente. E dali, ele foi para a residência da sua mãe, levando a arma de fogo, onde ele deixou a arma no quarto dele e saiu em seguida. É isso, Fred. Mais alguma pergunta? Cara, só mais uma. Nós recebemos a informação de que a filha do casal estaria na casa. Que a filha do casal de 10 anos de idade teria visto, inclusive. Ela foi mesmo testemunho ocular do pai matando a mãe? Doutora, a primeira informação que a gente recebeu é de que essa menina estaria em casa, que ela viu a mãe ser morta pelo pai, essa criança de 10 anos. Só que aqui na delegacia, ele alegou também que ela não estava, né? Além do disparo acidental, ele disse que a criança não presenciou a cena. Ou ele assumiu? Sim, ele disse que tanto a conversa como o disparo foi na frente da filha de 10 anos. E chegou a falar com essa menina? Ela... Não, a gente não teve contato ainda com essa criança, né? Até porque uma criança testemunha, a sua oitiva segue um protocolo especial, que é o depoimento especial. Se houver necessidade para corroborar provas do inquérito e esclarecer maiores detalhes, ela vai ser ouvida. Tá certo, obrigada. Complicado, né, Fred? Uma menina tão pequena de 10 anos, mais uma que vê a mãe sendo morta, né? Imagina só os traumas, imagina só o sofrimento dessa criança agora, dando o último adeus à mãe depois de ter presenciado essa cena terrível. A mãe morta, o pai preso, essa criança aí com traumas pelo resto da vida. Tudo, né, doutora? Por algo que poderia ter sido evitado se essa mulher tivesse procurado antes a delegacia, na primeira agressão, na primeira agressão verbal, na primeira agressão física, tivesse procurado a delegacia, né? Porque o que a doutora me falou é que não tinha registro de ocorrência contra ele, viu, Fred? Sim, o que acontece? Muitas mulheres vivenciam um relacionamento abusivo, numa situação de violência e, às vezes, por não ser algo factível, né? Não ser uma lesão aparente, elas não conseguem se enxergar num contexto de violência. E, muitas vezes, perdoam também essas situações em nome de vários fatores, né? Familiares, têm filhos, enfim. E aí, o que a gente pede? Que, ao verificar que tem uma vítima de violência, faça a denúncia, faça você que está de fora, olhando e observando aquela situação. Que a polícia vai poder contactar essa vítima e oferecer para ela toda a proteção e esclarecer que ela está em risco e que ela é violência doméstica. Tá certo. Ô, Fred, a gente vai continuar falando sobre esse caso aqui no nosso balanço, viu? Nosso balanço geral. E, claro, fica aqui a dica da doutora Adriana para todas essas mulheres que estão passando por esse tipo de violência, às vezes não sabem, peçam ajuda antes que isso aconteça com você, né, Fred? Infelizmente, mais um caso de feminicídio, mais uma criança sofrendo, mais uma mulher morta aqui no nosso DF. Niki, muito obrigado. Doutora Adriana, muito obrigado. Elas estão direto lá da DEAM, Delegacia de Atendimento à Mulher. Obrigado mesmo a vocês duas. Delegacia de Atendimento à Mulher.